Começa deputado Começa Soassuna E grandes e pequenos Hoje não me escaparam Ele tá servindo doido na presa Do ganhado, camaradinho Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Se eu sou madingueiro, camarada E sabe jogar Se eu sou madingueiro, camarada Se eu sou madingueiro, camarada Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Que a manteiga não é minha e a manteiga é minha Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga do patrão caiu no chão e me levou Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Que a manteiga é meu Deus 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 Se você é uma professora capoeira, eu só quero deixar você saber bem rápido que abaixo, há um link na descrição para a capoeira live show e-mail, onde você pode ter conteúdo exclusivo que não seja publicado no YouTube. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, está curtindo o conteúdo? Por favor, para ajudar o canal, dá um like e se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 Música